Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui pessoal para fazer mais um videozinho, tá? Pessoal, vou fazer um bolinho aqui. A minha filha tá acabando o ano, aí eu vou fazer um bolinho caseiro mesmo, tá pessoal? Um bolinho simples, tá? Não tem nada de mais não, é um bolinho simples, viu? Então é só para comemorar a datazinha do aniversário dela, né? Então é isso aí pessoal, meu nome é Vicinete, tá? E aqui eu vou começar a fazer essa receitinha, tá gente? Então a gente vai conversando por aqui, né? Só um minutinho que eu já volto. Olha, voltei que eu esqueci ali de ver alguma coisa, tá? E fui buscar. Então pessoal, vou descer aqui um pouquinho, para vocês verem. Pessoal, aqui o turnificador, aí eu vou começar com os ovos, tá? Pessoal, aqui eu tenho três ovos. Vou colocar aqui. Aqui eu tenho minha xícara de olho. Aqui eu tenho três colheres de margarina. Se você não quiser colocar a margarina, se você não quiser colocar a margarina, você não coloca, tá? É opcional. Eu que gosto dele, que ele fica assim um pouco, um molhadinho, né? Ele fica aquele pulo sempre. Mas é opcional. Se você quiser, você usa só o olho. Se você não quiser, você usa só a margarina, tá? Fica a seu gosto. Pessoal, aqui eu tenho uma xícara de açúcar. Dizendo a vocês que a minha xícara, ela tem 200 milímetros, tá? Eu tenho aqui também uma xícara de chocolate. Acho que ele ia securar um monte de chocolate. Aqui eu tenho três colheres. Aqui eu tenho três colheres, gente. É de chocolate, tá? Que sensação, tá? Só coloquei três colheres aqui pra dar... Mas assim, talvez se você não tiver, não tem problema, tá? Ele é chocolate com morango. Então, eu só coloquei três colheres pra dar um gostinho assim melhor. E... É só isso aqui, pessoal. Eu vou bater isso aqui. Sim. Aqui eu tenho uma pitada de sal. Vou abrir no purificador. E já, já eu vou. Pronto, gente. Voltei com a massa. Tá aqui a nossa massa, olha. Tem que ter um problema aqui na gravação. Mas tá aqui, vocês estão vendo? Tá? Agora vou colocar o molho. Um pouquinho assim, pra vocês verem. Aqui, gente, eu vou colocar o trigo. Vou pegar aqui uma xícara, já vou. Gente, a minha xícara é 200 ml. Aqui eu vou colocar a massa aos poucos. E vou peneirando. Aqui eu tenho três xícara de trigo, gente. Não sei se eu vou colocar tudo, tá? Até mexerando toda essa massa. Até ela incorporar. E aí, eu vou colocar o molho de chocolate, gente. Uma delícia, né? Meio com uma xícara e xícara, fica gostoso. Vou colocar mais xícara. E aí, eu vou colocar mais xícara. E aí, eu vou colocar mais xícara. aqui eu vou colocar e três três xícara raso, tá? é o suficiente isso não fica só posto de massa, né? gente, aqui eu tenho 200 ml de leite e caixa e comprar outro negócio desse que passaram ou o brilho aqui e viraram é marquinha, né? isto é cheio de vocês estão vendo, né? passando para cá aqui vocês vejam mais um pouco é muito simples, gente nossa, a lenda está ficando e aí 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 a colher de E incorporar tudo, se você for fazer um bolo grande, aí você aumenta o bolo. Gente, aqui eu tenho três colheres também de chocolate, sensação, tá? Um, dois e três. Ela tem morango e chocolate, tá? Aqui também eu tenho 400 ml de leite de caixa, tá? Vou colocar aqui também. E já volto, gente. Gente, aqui está o nosso bolo. Vou desenformar ele agora, tá? E... Olha que lindo. Maravilha que ele ficou. Tá bem fofinho, frio. Uma delícia. Bolo de chocolate. Eu agora vou cortar ele aqui, gente. Vou cortar ele em três partes. E já vou partir em três pedaços. E aqui, tá? Aqui eu coloquei... Gente, né? Uma garapinha. Agora vamos colocar o lixinho, gente. Gente, está aqui, ó. Está aqui o bolo, gente. O parabéns da minha filha, tá? Hoje ela está completando o ano. Aí eu fiz esse bolinho simplesinho. Peguei uma foto dela, gente. Coloquei aqui em cima. Tá? Está completando o ano hoje. Aí esse bolo aqui, gente, eu não posso nem partir. Porque é dela. Tá? Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixe um likezinho aí. Dá o joinha. Para que vocês recebam as notificações dos outros vídeos. Tá, gente? É bem simplesinho, tá? Mas é feito com amor e carinho. Tá, gente? Obrigada, meus amores. Que Deus abençoe vocês. E dê uma noite de paz a todos, tá? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Não esqueça de deixar o likezinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.